Ozenvita, se você entrou nesse vídeo e ouviu falar aí sobre o Ozenvita, esse vídeo é pra você. Eu quero te falar tudinho sobre este produto, sobre esse emagrecedor inovador no mercado, muita gente falando do Ozenvita. Então fica comigo até o final, deixa o teu like aí, comenta se você também já conhece o Ozenvita, qual tá sendo o teu resultado, porque aqui eu quero te falar realmente o diferencial desse produto, que eu tô usando ele não faz muito tempo e o diferencial, e eu já usei muita coisa por aí. Só antes de continuar, eu quero te dar um aviso importante, tá? É bem importante. O que que acontece? O Ozenvita já tá aí, né, nas influencers falando, artista, TV, ele tá em todo lugar, porque é um produto diferenciado, é um emagrecedor realmente que emagrece, né? Só que eles já começam a distribuir por aí, né, dizendo que é o oficial. Pessoal, o Ozenvita, ele só é vendido pelo fabricante dele, foi onde foi muito testado e que realmente tem na composição o que a gente vai conversar, o que a gente vai falar no vídeo. Então preste atenção, tome cuidado pra não, né, entrar no site aí, e depois tu nem recebe o produto, vai tomar prejuízo. O site oficial, o original do Ozenvita, eu deixei abaixo pra você na descrição, e no primeiro comentário, se você quiser saber mais. Mas deixa eu contar pra vocês mais sobre o Ozenvita, que sim, de uma certa forma é uma novidade, mas já tá um tempo aí no mercado, e pra mim, em bem pouco tempo, eu já comecei a ter muito resultado. Porque realmente, eu sofro de compulsão alimentar, eu engordo e emagresso, a vida toda realmente sofrendo com esse problema. Se você sofre com esse problema, tu vai ver que o Ozenvita é diferenciado, eu já usei muita coisa, eu tô sempre experimentando pra ver o que vai me ajudar, afinal de contas, eu gosto ali de uma boa mesa, de comer, só que aí eu já não tava mais saindo, já não tinha mais vontade de trabalhar, tu vai perdendo a vontade de tudo, muito menos ir a um encontro, algo assim, né. Ah, a autoestima fica no pé. Foi quando eu conheci o Ozenvita e comecei, bom, primeiro muito desconfiada, né. E aí, como eu já entendo um pouco de suplementação, por estar sempre pesquisando e procurando, olhei o que tinha, comecei mais um aí, né. Só que não, pessoal, pra minha surpresa, fazendo uso frequente, né. Frequente, todos os dias, eu já digo isso, porque muitas vezes eu indico algo e a pessoa esquece de utilizar o produto, não tem produto milagroso, né. Se tu não fizer o uso dele todos os dias, como diz ali na página, né, a quantidade, tudo certinho, ele já não vai funcionar. Agora, se você quer um produto que funciona, que vai emagrecer realmente, que vai desintoxicar o teu organismo, aí você vai adquirir o Ozenvita e aí vai valer a pena pra você e vai te dar resultado, porque tu vai tomar ele todos os dias, eu vivo no banheiro, fazendo xixi, número dois, tudo que tu imaginar, tá eliminando as toxinas. Ele vai agir naquelas gorduras mais profundas, tá. E também te ajudar não só no emagrecimento. Ele vai suplementar o teu organismo que não precisa, eliminar, né, o que não precisa e também te ajudar, né, a afirmar a pele, te ajudar na circulação como um todo. Então, também vai te dar saúde. Então, o uso frequente do Ozenvita vai sim ser uma mudança aí pra você. Quer conhecer mais? Eu tô te deixando, então, o site original aqui abaixo pra você aí que precisa, assim como eu, de algo pra te ajudar. E espero que você goste. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu terei prazer em responder. Até mais!